Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal mostrou que há mais de 21 mil pessoas na fila de espera pra fazer exames de endoscopia na rede pública. Por conta disso, pescais aí do órgão, gente, foram em diversos hospitais, UPAs da cidade, isso tudo na manhã de hoje pra identificar a causa de uma fila tão grande. Entre as razões identificadas aí pelo tribunal estão a falta de profissionais capacitados, além de equipamentos e medicamentos. Tu acredita? Rafael Cadenga acompanhou essas ações aí, vai contar os detalhes pra gente agora na tela. O conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Renato Rainha e toda a equipe, fiscalizaram nesta terça-feira o hospital de base, que é coordenado pelo IGES-DF. Eles percorreram corredores, visitaram as salas de endoscopia, conversaram com os servidores e também, claro, com médicos da unidade. A vistoria apontou problemas principalmente no atendimento ao paciente. E claro, o que preocupa é o crescimento das filas de espera em toda a rede. Hoje nós estamos encerrando a primeira fase da auditoria e fizemos uma série de determinações para serem atendidas em 180 dias. São determinações pra resolver vários problemas, principalmente da fila. Atualmente, sete hospitais da rede pública de saúde do Distrito Federal oferecem o exame de endoscopia. São eles, o hospital de base, o hospital de Itaguatinga, o Agarram, o hospital também de Sobradinho, Gama, o hospital da criança e também o hospital universitário. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas, realizaram durante essas vistorias, mais de 21.500 pessoas aguardam por este exame na rede pública. 5.000 há pelo menos dois anos. Agora, o Tribunal de Contas espera que o GDF, em 180 dias, resolva os problemas, principalmente, de manutenção dos equipamentos. E, claro, a cada dois meses, vai avaliar também se esses problemas serão resolvidos. As imagens foram feitas pela equipe e mostram que nenhum tubo de endoscopia, por exemplo, nesta imagem, está disponível para a realização dos exames no sistema digestivo, estômago, intestino. Pra se ter uma ideia, as máquinas que fazem o serviço de limpeza desses tubos estão quebradas. E o serviço agora precisa ser feito à mão, o que tem causado, inclusive, alergia a alguns funcionários. A gente fez o levantamento, viu que na Secretaria de Estado de Saúde, os hospitais administrados pela SESDF, não tem contrato de manutenção dos equipamentos. Então, se estraga uma torre, um tubo, um reto processador, ele fica inoperante. Você perde a capacidade de fazer o exame. Isso é falta de gestão, não é falta de recurso. Não está faltando dinheiro, está faltando gestão. As visitas no hospital de Itaguatinga também flagraram os mesmos problemas. Uma situação semelhante. Mas, apesar do que vem acontecendo e a situação flagrada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o conselheiro garante que tudo o que foi verificado é possível de solução rápida e também eficaz. Eu acredito que esses problemas serão resolvidos em 180 dias. Nós vamos monitorar de dois em dois meses e eu vou fazer reunião com os responsáveis, eu e a minha equipe, mensalmente, para a gente ver o que está evoluindo. E a gente espera que no final de 180 dias a gente tenha resultados promissores. Renato Rainha, cara, quando o tempo não te vejo, eu quero que você fique no pé, porque a população não aguenta mais. É tanto sofrimento, bicho. Eu já recebia pedidos e pedidos e mais pedidos aí quando era ali na rádio como jornalista e agora parece que depois de parlamentar o negócio dobrou. O negócio dobrou. A gente tem que ficar de olho. Nós temos aí que, inclusive, cobrar que seja diferente na nossa saúde aqui da capital federal. e que isso ajude aos poucos a entrar na linha, né? Entrar na linha. 20 mil pessoas em uma fila, tem gente que vai morrer. Tem gente que vai morrer sem receber aí o tratamento. É certeza que uma fila de 20 mil pessoas, você avalia. Você avalia. Marque isso aí. Não aconteça, tá bom?